Música Música A minha raça misturada, não te pegue da sua, não, vejo bancos e dedos perdidos nas ruas Meu mar, tem essa missão, não está de um homem com o coração Não o amor de estado, não tem a pe companions real e não tem pneumonia Inc Steuer se dir Sente o cão do principalfehia de Stronger Enquanto a anona está t�verNGhanetirado do que eu tenho iltrino, previgível, a força e o principal mesmo empenho Pega a parte da bagunha de mercêismos Inserção, salvo, sonro com a Bettina de Saาร O sol de calha é a rua,م кил Breathe a coisa e só aprire aiez o muro Enquanto eu bando pela deda, sinto a queijo, a cara escura Eu procuro tudo aquilo que eu vejo e acho certo Muito moleque que melhora, e sim, não faz de certo Desde o fim, eu não sei, eu sou Acontece o seu nome, eu quero um valor Mas foi pra futebol, eu vou usar Eu vou ajudar com o dinheiro, me desliga o preço Dá porque eu vou no final, mas eu não quero o começo Cabe a culpa na questão, só a cabeça do lugar Eu vou para a revolução, só a forma de se expressar Ficou no caminho da luz, tudo que eu pensei não sou E pelo tempo, eu vou gerar no certo, mas eu não lembro Agora eu vou fazer o mesmo, eu vou fazer o mesmo Trabalha no preciso, quando eu faço, eu vou fazer o mesmo Pelo que eu tenho, eu vou fazer o mesmo E se sobrar, eu vou fazer o mesmo Por mais, não me dá um desafio Só me sabe com a minha Coisa na rua, porque já não faz E uma boa que importa, eu vou fazer o mesmo Tem isso aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal